Tapeçaria Chique, nessa semana você tem que aproveitar o que tem de cortina em estoque, tapete, bom, o estoque é muito grande. 150 mil metros quadrados em estoque. E você sabe que tem a união com o Shopping Plaza Chique, então são 16 mil metros quadrados aqui no Shopping Plaza Chique e olha só o que tem de promoção. Piso Eucatex da Eucaflor, 27,90 metros quadrados. Então você compra esse produto a 27,90 e aí você vai ganhar acima de 40 metros quadrados o que? Esse tapete de brinde. Esse tapete importado vai de brinde pra você, Tapeçaria Chique arrebentando. Ó, promoção, esse aqui é um exclusivo, né? Um exclusivo, bandeirantes, buclê chique, 4 parcelas de 3,30 metros quadrados colocados. Carpete, cola, cordão e mão de obra. Compra nesse modelo, ganha o que? Tapetinho de brinde. Ganha de brinde. E você vai encontrar muita coisa na Tapeçaria Chique, então tá na hora de você dar uma renovada aí na sua casa? Cortina sobre encomenda em 7 vezes 6 juros, fabricação própria, entregamos e colocamos no prazo de 10 a 15 dias. Boa! Vamos falar dessa infantil aqui que é bem bonita. Essa infantil, apenas 7 parcelas de 8,90. Boa! E leva? Tapetinho de brinde. Agora, quer uma promoção que você não vai acreditar? Comprando um tapete, o segundo é presente. Uma dupla oferta, hein? Compra um tapete e ganha outro de brinde. Vamos lá, vamos mostrar esse aqui. Essa linha institucional, na super oferta, apenas 7 parcelas de 6,90. Na medida de 1,5 por 1. Esse é o 100% nalho. Comprou um, leva? Leva o outro de brinde. Não paga nada pelo outro. E pra arrebentar aqui? Esse é o tipo persa, na medida de 1,80 por 1,25. 7 parcelas de 2,90 a peça. Comprou um? Leva outro de brinde. Não paga nada pelo segundo. Então é assim, compra um, leva outro de graça. Tapeçaria Chique. Shopping Telar, Entelar, Shopping Plaza Chique. E telefone pra informações. Central de Vendas, 61905900. Vem correndo. Pode vir.